Minhas caras, meus caras, um episódio nauseabundo se deu ontem no Senado, numa audiência pública convocada por Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, dois senadores bolsonaristas, para discutir a situação dos golpistas que ainda estão presos. Que gente preocupada com os direitos humanos. Chega a ser realmente encantador. E quem roubou a cena foi o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um ex-tucano, e que é o líder da oposição no Senado. Ao falar dos golpistas presos em condições salubres, diga-se de passagem, eis que Rogério Marinho chorou. Seu pai estava presente ali, um ex-senador, foi lá ampará-lo, todos aplaudiram, ele ficou com a voz embargada. Há mais de 800 mil presos no Brasil, 40% sem sentença com trânsito em julgado. Parcela considerável por pequenos delitos. É que eles são pobres e estão pretos e pretos e estão pobres e estão lá nas masmorras. E Rogério Marinho, obviamente, nunca derramou uma lágrima. Ao contrário, ele era esbirro de Jair Bolsonaro, aquele da turma que diz direitos humanos para humanos direitos. E agora, ele chora em pensar nas pessoas que estão presas, insisto, em condições salubres. Elas tentaram dar um golpe de Estado. Olha aqui, ele está se oferecendo para ser o grande líder da extrema-direita, ele está se oferecendo para disputar a presidência em 2026. Ah, Reinaldo, mas isso seria não ter senso de limite de ridículo. Mas quem diz que ele tem? A gente viu o que ele fez ali. Evocou o avô de Jaume Amarinho, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da Nome, aliás, a CCJ. Em 1968, de fato, ele era da Arena, do Partido da Ditadura, o avô dele, mas resistiu a um pedido do regime militar para autorizar um processo contra o deputado Márcio Moreira Alves, que havia acusado tortura no Brasil e falado para as moças não irem às festas de formatura dos militares. Queriam processar. Ele, o de Jaume Amarinho, não aceitou. E a esteira disso veio às 5, depois, no dia 13 de dezembro daquele ano. E de Jaume Amarinho até disse uma frase, citando um poeta espanhol, ao rei tudo menos a honra. A gente vê que de Jaume Amarinho, se preciso, parece que não tem as restrições do avô. Mas vamos ao que ele disse. Olha aqui. Ofereceu-se como grande estrategista da direita, sim. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência. Nós temos que ter resiliência, planejamento e estratégia. Para quem estava chorando havia pouco, até que ele se tornou muito eloquente. Segundo ele, há um processo de desumanização daquelas pessoas que estão presas e da oposição. É uma estratégia deliberada, disse ele. Relativiza-se tudo. Nós estamos relativizando a democracia, inviolabilidade dos mandatos, a constituição, os direitos humanos. Esse cara era um homem de Bolsonaro. Bolsonaro nunca disse uma palavra contra os ataques golpistas do seu antigo chefe. Disse que há dois ordenamentos jurídicos do país. Um para os que estão dentro do espectro ideológico, que seria as esquerdas. Outro para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Vem cá. Vocês viram alguém ser perseguido apenas por ser da oposição? Não. Isso é mentira. E aí afirmou que ele tem a responsabilidade de liderar a oposição, que é multifacetada. E a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, segundo ele, sabe qual é? Que aquilo que se deu no 8 de janeiro precisa realmente ser elucidado. Porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por desídio ou por dolo. Ou seja, este senhor está acusando a vítima de ser responsável pelo crime. Não, ele não está sendo fofo, não. E aí, mais adiante, olha aqui. Ele disse o seguinte. E o que nós vemos hoje é que boa parte da nossa mídia diz o seguinte. Ele não pode falar porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata, como se fôssemos de extrema direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que se dirá da extrema esquerda que defende invasão de propriedade? As políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade. Falando de tolerância, ele pregou, vejam vocês, uma forma velada de perseguição a homossexuais, transexuais, etc. Esse é o líder moderado, o senhor Rogério Marinho. O senhor é a farsa do seu avô. É isso aí. Eu volto daqui a duas semanas. Um abraço.